A ex-presidente Park Geun-Wee não encontra advogados que a defendam no julgamento por corrupção, que começa na terça-feira. Foi o que informou hoje o jornal sul-coreano Shosun. O problema começou depois que Park demitiu a maioria dos advogados, que não conseguiram evitar que o Tribunal Constitucional a destituísse do cargo. Além de ter que negociar os caros honorários, está o fator da tremenda impopularidade que rodeia Park e a própria complexidade do caso. Também existe a possibilidade de que a ex-presidente da Coreia do Sul decida apelar da sentença, o que prolongaria o caso e obrigaria os advogados a estarem ligados durante um longo período a uma cliente cuja solvência financeira está em dúvida. Desde o dia 31 de março, Park está presa preventivamente devido ao caso de corrupção, conhecido como Rasputina. Caso seja condenada, a ex-presidente enfrenta uma pena que pode chegar à prisão perpétua.